Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindo de volta, a Victoria 3 aqui no canal do Waka, mas quando eu tenho pessoas comigo e galera, tem uma parada que eu quero fazer, que eu quero muito mostrar pra você, olha só Pra gente fazer isso galera, eu vou precisar do seguinte, eu vou precisar que você desça aí, deixe aquele like, deixe nos comentários pedindo por mais episódios Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sistema e ficar por dentro de todo o conteúdo Além disso, tem outra parada, que quando eu trago vocês pra cá e aperto esse botão aqui, pum, qualquer membro do canal, primeiro membro do canal que digitar hashtag laststand aqui nos comentários Primeiro cara que fizer isso pra ganhar um jogo, que jogo é esse? Um jogo de uma lista de mais de 150 jogos que você escolhe, tá bom? Lembrando que você pode virar membro do canal por apenas 2 reais, é só digitar aqui, me chamar lá no Discord, falar qual jogo você quer E é isso, sucesso demais galera, joguinho praticamente gratuito aí, por apenas 2 reais, é isso Vambora, ok? Galera é o seguinte, eu tenho uma parada aqui que eu quero fazer Nós já começamos a custear aqui a Prússia, né? E eu tenho uma... eu tenho um plano ali, tá bom? Eu meio que tenho um plano aqui, eu vou esperar um pouquinho, porque é pelo seguinte, eu quero... eu quero fazer uma parada aqui Ah, o mercado tá zoado? Bom, não zoou. Vamos aqui na parte de construção, galera... ah, perdão, na verdade aqui eu quero vir aqui e eu quero criar alguns quartéis Onde são esses quartéis? Aqui. Um, dois quartéis, certo? Três quartéis, pronto. Então, aqui na parte de construção, obras... eu quero subir esses quartéis Perfeito, só que antes eu quero as ferrovias Ferrovias são mais importantes Deixa as ferrovias terminando e os quartéis sendo feitos, beleza? Beleza, além disso, salvo engano, a gente já colocou aqui um monte pra... pras paradinhas serem feitas Eu quero só confirmar aqui... tá tudo feito Tudo feito, tudo feito, ok. Ah, eu estou produzindo mais ópio também, certo? Só garantir, galera, pra gente não esquecer, tem um monte de... de coisa ali... um pouquinho de tinta... e daí ópio, beleza, é isso que a gente precisa E agora no mercado, neste momento, não tem nada muito caro aqui no mercado não, certo? Certo. Tinta é, de fato, um bagulho mais caro, depois carvão... a gente está fazendo mais aço... hum... energia tá um pouquinho cara... deixa eu ver uma parada aqui... tem... 150, alguma coisa assim de energia... não... Se bem que eu queria... eu queria chamar esse cara pra... pra virar meu brother, né? Ah, então tá bom, então eu continuo aí e custei também... eu sou 0,3k... é... não sei fazer isso... Eu ia custear esse cara aí... Beleza, ah, o que que acontece, galera? Eu quero muito... eu quero muito que a Prússia me deva um favor... É... é basicamente isso, tá? Seria assim maravilhoso que a Prússia me deva um favor... Muito bom, mas isso é por semana, eu tenho só três semanas aqui, mas um pouco mais de três semanas, né? Um pouco mais de três semanas, os quartéis estão sendo feitos aqui, eu tenho mais duas semanas agora... Se em duas semanas não acontecer, enfim, a gente vai ter que fazer uma paradinha... Que eu não gostaria, mas a gente faz porque, né? Tem que fazer... Ah, deixa as ferrovinhas serem feitas... E aí? Mais uma semana perfeita, ok? Vamos dar uma olhada de novo... alguém me deve? Não... Tá, não deu, né? Não deu... Então o que que a gente vai fazer, galera? Ah, hum... Poderia assumir sua dívida... Vamos fazer isso... Assumir sua dívida... Ou você vai me devar uma obrigação... Perfeito... Assumir a dívida e agora eu vou fazer a aliança e... Espera... Ela não me deve uma... Espera... Você tem que pensar se ela vai aceitar que eu assumo a dívida dela ou não, é isso? Acho que é bem isso, porque... Ainda não apareceu uma coisa dela aqui... Ela aceitou... Beleza... Agora me deve a obrigação... Beleza, ok... Era isso que a gente queria... Eu quero que você faça uma aliança comigo... E eu vou usar a obrigação... Thank you... Bem como eu quero fazer uma aliança com os Estados Unidos... Thank you... Que terror é esse? Eu estava pensando seriamente em colocar a Bélgica... Como meu puppet... Por quê? Porque é maravilhido, né? A Bélgica nesse momento tem uma aliança com a Espanha... Ela está se sentindo protegida por isso... Então eu vou aproveitar isso aqui... E tentar fazer com que ele vire meu aliado... Meu puppet... Automaticamente nós já entramos na guerra aqui... O que é muito bom... Eu poderia... Pedir reparo de guerra? Caralho, eu não vou... Vou dar uma segurada aqui... Vamos ver o que que rola... Os Estados Unidos já está do meu lado... A Prússia não, velho... O que você? Você está zoando? O rolê? O que é essa, Prússia? Você zoando o rolê total, velho... Eu preciso... Ah, tá... Agora ele vai entrar na guerra... Ok... Vamos ver se mais alguém vai entrar de lá... A Prússia entra do nosso lado caso necessário... Caso não necessário... A gente não vai precisar que a Prússia entre... Isso está maravilhado, né? Vamos botar aqui o seguinte, galera... Eu gostaria de adicionar alguns objetivos... Os objetivos de guerra... O primeiro é reparo de guerra com a Espanha... Muito bom... Eu poderia... Abusar um pouquinho mais da Espanha, né? Por exemplo... Transferir súdito... Poderia pegar as Filipinas e Espanholas aqui... Por 32 de coisa... Bem caro, né? Outdoor... 3... Né? Não vale a pena... Eu poderia, na real, pegar Valencia... 3.66 milhões de PIB... Valencia não é uma ideia não, cara... Mas tem muita coisa aqui... Tem gente e tal... Ai não, né? Deixa eu pra lá... Ver se mais alguém vai entrar do lado da Espanha... Não me parece... Não me parece que alguém vai entrar do lado da Espanha... Deixa eu ver uma parada... Espanha... Assim... Por curiosidade... Eu posso fazer você de fantoche... A Bélgica de fantoche já tá... Certo? Sim... E você tá lá... Quero adicionar o objetivo... Ah... Eu não consigo... Porque você não tá na minha zona de interesse... Exatamente isso... Deixa eu te botar na minha zona de interesse... Então... Tira o México... E bota a Espanha... Pronto... É exatamente por isso... Ainda não dá... Tá... Não acredito... Não acredito que a gente vai precisar de muito exército aqui não galera... Pra ser muito sincero... E... Aparentemente... Ninguém vai ajudar eles também... Então... Realmente... Isso aqui foi uma boa jogada da nossa parte... Boa jogada da nossa parte... E aparentemente os Estados Unidos também gostam da gente... Que é insano... Tá... Deixa eu só olhar uma parada... Os caras já me devem... Não... Eu devo uma obrigação... Pera... What? É... A Prússia já me deve uma obrigação aqui... A Prússia já me deve uma obrigação... Tá vendo? A Prússia já me deve uma obrigação... Legal... Era... Era isso que a gente queria né... Era isso... A Prússia já me deve uma obrigação... A Prússia já me deve uma obrigação... Tem dívida... De novo... Uau... Tá... Será que essas caras vão guerrear ainda? Talvez guerreiem né... o paro de guerra a gente já adicionou se eu fosse por curiosidade transformar a cara ainda não dá e talvez eu tenho que mobilizar a galera vamos ver se a gente vai precisar mobilizar mesmo galera essa é um lado bom de ter uma economia forte né clicar aqui eu vou cobrar obrigação e daí você aceita por causa da obrigação não quero cobrar obrigação não Reino Unido entra do meu lado será que a França vai entrar do outro lado seria interessante interessante França você entrar do outro lado você é muito interessante e por enquanto só aquele cara tá do lado de lá se eu fosse o excelente sujito funciona mas não dá para fazer Espanha de fantoche né interessante daria por exemplo para tomar Porto Será que vale a pena acho que não vamos estar Estado tem um monte que seria legal conquistada é mas eu não quero ver como esses caras vão entrar em guerra aparentemente bom né Suécia eu poderia na real é o seguinte eu poderia transformar Suécia também no do meu Puppet de alguma forma o meu Puppet de alguma forma interna com o derp e por enquanto é de boa e essa jogada diplomática aqui né os caras simplesmente aceitaram Ah, Espanha, minha querida Muito bom Pactos diplomáticos, cadê? Cadê a Espanha? What? Why? Espera, what? Você deveria estar me pagando Por que você não está me pagando? Vem lá Sinceramente não sei Sinceramente não sei Por que ele não está me pagando? Deve transformar você em fantástico agora Teremos esses aliados do meu lado Do outro lado terá a Grã-Bretanha Deixa eu ver se alguém mais aqui se incomoda Ninguém mais se incomoda Só que aqui eu vou pegar mais 42 de coisa Depois a gente vai colocar os países baixos Hoje a gente tem a Bélgica aqui do nosso lado A gente vai dar um up aqui na nossa Geração de caixa Nosso PIB, está ótimo 1980, está ótimo Vamos continuar aqui dando uma olhada A gente vai precisar de mercadorias Tá, a gente precisa de mobília Chá e fumo Ok Deixa eu vir aqui na parte rural E no chá A gente já está usando irrigação automática Interessante Tá, então vamos lá Eu quero mobília Primeiramente Chá Mobília 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Pronto, está ótimo Chá Já faz aqui Já faz aqui Ela faz mais aqui Já E fumo Fumo eu quero fazer aqui No Rio Grande do Sul Mais do que dobrar Minha produção de fumo Aqui Tá ótimo Daí eu posso usar um pouquinho de café também Não é uma ideia Café Mas aqui também não é um do som Deixa eu só fazer uma parada Deixa eu só ter certeza aqui Ó Não está com irrigação automática Então coloca aí Inrigação automática para café Inrigação automática para fumo Perfeito Deixa eu ver Falar que a gente vai ficar Em questão de Cadê? Botones Deveu 310 Tá tentando Usina elétrica está subindo o preço agora Plantação de tinta Ópio Carvão Daí tem um monte de mobília Mais chá Daí plantação de fumo E aí café Beleza Só que não tem Usina elétrica Não Caralho Posso exportar isso aqui Beleza E aqui eu posso exportar alguma coisa Não Mobília As mobílias galera Deixa eu até lembrar Tudo no melhor possível Ok né Deixa eu ver Então mobília realmente não tem jeito de correr Tá Eu preciso do ópio né Eu preciso do ópio O parado aqui está até interessante Vamos ver se a gente consegue vender mais um pouco aqui Beleza México Na real Costa Rica Eu não estou com coisa aqui Não estou Tá mas em teoria você já está né Na minha zona de interesse Deixa eu botar mais uma galera aqui Bota O norte da França Baviera Suíça Reino Unido O que mais que a gente vai colocar aqui Estados Unidos Rússia Talvez galera Rússia Bota Rússia aí Ó Bota Rússia Poderia colocar Suíça também né Deixa eu só olhar uma parada aqui Você já está me devendo Ainda não Você está me devendo certo Certo Legal Então a gente tem aliança Eles me devem Uma obrigação Ou seja Se eu quiser entrar numa guerra E chamar ele né Forçar com que eles entrem na guerra comigo Eu consigo fazer isso E é isso Ótimo Gosta Rússia aqui E aí Por que raios de motivo Eu já tenho interesse aqui Mas por que raios de motivo Eu não consigo Conversar com esse cara Estou fazendo as duas paradas aqui Que eu gosto da Rússia Que não está indo Bélgica Eu consigo Te anexar Aparentemente não Eu quero Conversar com a Bélgica Bélgica De fato Como que eu te anexo Deixa eu ver Violar a soberania Não Observar a obrigação Expulsar diplomatas Tipo Realmente não tem aqui né Opção de anexar agora De fato não tem Não dá nada Eu quero Eu queria melhorar Ah Tá bom Para O chealho também está caro Tá Eu tenho um problema agora Porque eu estou gastando Muito forte em fluência Ok Eu estou gastando 112 pontos Para manter a minha Aliança com os Estados Unidos E 450 pontos Para manter a minha aliança Com a Prússia Além disso Eu tenho acordo comercial Com a Grã-Bretanha E O meu custo de ar aqui Com a Costa Rica Também é 125 pontos Tá interessante Então tem isso né Então vou parar Porque antes de mais nada Eu preciso Eu precisaria melhorar A relação com a Bélgica Aparentemente não é possível E aí Tá Então eu preciso melhorar Eu preciso melhorar A minha quantidade De pontos diplomáticos Essa é a grande verdade E só eu me engano Aqui tem Não tem Eu acho que a capacidade Tem votação Autoridade Não é isso Não é isso Direitos humanos Não What the hell Você Da 10% de influência Ok Psicanálise Demora 5 anos Para a gente pesquisar E é basicamente Psicanálise Uau Pior que é Mel Então realmente Não dá para eu fazer Muito mais do que Isso aqui agora Vai ter que dar uma Segurada com esses pontos Ok Eu gosto muito Dessas alianças Que a gente tem Mas por enquanto Eu não consigo Mesmo Fazer nada Poderia declarar As escadas Como rivais E tal Mas está ótimo A gente está subindo Bem ali Deixa eu só pensar Numa parada A gente vai Cara A gente está fazendo Muita grana Alguma coisa Que eu queira Mexer aqui Pior que não Eu poderia Na real Vou fazer isso Vamos construir Mais alguns centros De construção Eu quero Ver aqui E setor de obras Bota Um em São Paulo Um na Bahia Dois em Cantão Talvez eu esteja Aí no meio Com o Big Go Home Mas o que pode dar errado A gente está 233 positivo Não pode ficar Tão positivo Não dá O que está aqui Uma revoltinha Aqui rolando ainda A galera está instável O que está aqui A galera está instável Também A gente está anexando Os caras Está ótimo Se eu quisesse Por exemplo Conquistar esse estado Eu teria Portugal Final e Reino de Medina Me enchendo Os patavar Operativo Cauteloso Ok Daria 14 pontos 12 pontos de infâmia Mais a infâmia Eu vou esperar A minha infâmia Abaixar um pouquinho A infâmia Estou um pouquinho Alto Então a gente vai Aguardar O que é isso? Vou ler isso What the hell What the hell What the hell Mobiliza a galera Para cá Na real Vou até mudar você Para cá Aqui no cara está ali Grande incêndio E aí Preço do progresso Deprovação, 15% de força política Da pequena burguesia Eu tô nem aí com a pequena burguesia Whatever, pequena burguesia Eu não estou nem aí Cara, eu não imaginava aquela guerra Sair da maneira que saiu, galera Não imaginava, pensei que ia ser bem mais complicado A industrialista ainda não tá com 10% Aqui, uau A burguesia dá a taxa de empréstimo O lixo intelectual tá 20% de atração de imigração 10% de proporção de bom de óbvio, isso que é ótimo Forças Armadas Seria maravilhosas Ter força, né? Com eles Cadê um negócio que dá Sinceramente não sei Realmente, vai Camponeses do Uruguai, é isso? Muito bom Vamos lá Posso pedir a Prússia Ou os Estados Unidos pra vir comigo Através de obrigação E oferecer obrigação pros Estados Unidos Ok, interessante Às vezes se eu for te custear, não consigo Uma dívida aí 5.48 milhões Interessante Eu poderia pagar sua dívida Tu, 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 tu Muito bom Você quer uma coisa comercial comigo, Espanha? Ah, muito bom, cara Só que a Espanha não tá me pagando o pacto diplomático, né? Ela capitulou sem me pagar Vem que ali teve uma bela subida de grana Uau, a Bélgica tá pagando 44k de fantoche Uau Uau 44 fucking k, galera É muita coisa A gente realmente tancou, né? A quantidade ali de construção a mais que a gente queria fazer Põe, então tá tranquilo Ah, seria interessante talvez aumentar um pouquinho Nossa produção de munição Acho que não é uma ideia Munição Até porque a gente vai precisar um pouquinho depois Eu vou colocar uma aqui Uma aqui Uma aqui em Pernambuco Tá ótimo Ok O que mais que a gente pode produzir aqui? Mobília luxuosa Eu já construí toda a fábrica de mobília Tá fazendo agora, então Ainda não vou me preocupar com isso Um pouquinho de licor sobrando Acho que o que daria pra fazer seria comboio, né? É, comboio não é uma ideia, né? Vamos fazer comboio aqui, galera Gostaria de comboio Com o porto Um aqui Um aqui Um dois Um dois Tá ótimo, ok Nós poderíamos fazer também algumas bases navais Mais cinco em Cantão E cinco no Pernambuco Vai pra cinquenta e cinco Gostaria de mais cinco Cinquenta e cinco, ué Ué Vinte 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 com cinco Dá quarenta e cinco Dez Dez Vinte Vinte Vai pra sessenta, certo? Ok Então tá ótimo É isso mesmo Cara, eu não tô usando meu poderio de bom de obra inteiro É isso Bom, tá aí, né? Tá bem positivo ainda Eu vou pagar toda a minha dívida E daí a gente vai tentar gastar mais desse dinheiro ainda Eu gostaria de... Assumir sua dívida Será? É o alto camponesa do povo indiano Estão vencendo a guerra, cara Espera, o que? Uau Eles estão vencendo a guerra Eles estão vencendo a guerra, cara Eu posso assumir a dívida deles Será que eu consigo colocar eles na minha esfera de influência? O país já tem um interesse, certo? Teoria eu já tenho interesse, ok Eu não posso começar uma guerra, então Ok, eu até posso O que que eu não posso? Ok Vou reconquistar esse estado aqui também Esperar que veria Essa galera tá do meu lado Essa galera tá... Talvez enche o saco King, alterar o regime Vou ganhar infame Custo 90k só King Uau Jurava que poderia ser mais, galera Vou chamar você, fantoche 57 Utência não reconhecida Uau, 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 uau Sério, perso? Bom Lee Interessantíssimo isso Muito interessante México Protetorado Aqui eu preciso de interesse, né? Eu não tenho declarado Não, eu preciso de mais interesse Essa é a grande verdade Cara, foi muito stonks Essa guerra com a Bélgica Muito stonks E de cara Ela tá pagando 40k, velho 46 Quase 50k A Bélgica Uau Porque a Bélgica também O PIB dela não é pequeno, galera Eu tava olhando O PIB dela é 41 Tá vendo? Esse PIB aqui É 9.69 Dela é 41 Esse PIB aqui é 4.10 Tá vendo, galera? Então assim É bem grande a diferença O RAGE britânico Ele tem 92 PIB Uau Uau Muita coisa, né? Então se eu for você Infantoche 17 pontos Não acho que esse Eu não tenho tanto PIB Assim pra valer a pena Certo? Aí 3.18 Japão Uh, Japãozinho 23 de PIB O Japão tem menos Que a Bélgica Uau Você Quanto de PIB? 20 3 9 200 5.58 Interessante Dinamarca 6 Suécia 16.9 Considerável Só que Fazer qualquer coisa Com a Suécia Seria complicadíssimo Se tem interesse aqui Não tem É, de fato não tem Adoraria ter um interesse ali Tá, eu quero fazer o seguinte Tirar esse interesse aqui E colocar na minha porta Eu quero ver qual que é a chance Da gente Cara, muito dinheiro What the hell A gente tá fazendo muito Dinheiro Que What Véi do céu Que isso Eles desapareceram Tudo bem Vamos lá Deixa eu tirar tudo isso aqui Ah, ele tá fazendo Tão dinheiro assim Porque Eu não tô construindo Tudo O que eu gostaria De construir Tá, vamos ver Aqui no setor De Mercado O que que tá faltando Galera Aqui tá Ok Ah, eu posso fazer Mais Mais Mobília luxuosa É isso Parece uma boa ideia Fazer mobília luxuosa Ainda Ópio tá Muito bem Obrigado Poderia então É que eu tenho Tanta grana assim Fazer o seguinte Eu vou aqui no Na construção Desenvolvimento Setor de desenvolvimento Eu vou Começar A mudar isso aqui Pra Pra isso Primeiro socorro Aqui 98 mil Ah Isso aqui A gente vai usar Isso aqui Mais 3K A gente vai começar A utilizar monitor Encoraçado Que usa mais munição E navio blindado Acho que isso tá ok Beleza Ah Além do mais Preciso de madeira Em vagões Em tonos Em energia elétrica Tá bom Então Vagões Vamos fazer Num lugar que não tem 5 aqui 5 aqui em Santa Catarina 5 aqui no Paraná Ah Cada um faz 50 né Desse jeito aqui Eu estou fazendo 200 250 não Perdão Estou fazendo 500 Certo 500 550 What the hell 500 750 750 750 Mais Certo Acho que é exatamente isso Estou devendo Nesse momento 850 Então eu posso fazer Pelo menos mais Mais um pouco né Mais 3 aqui Pronto Tá ótimo Ah Na verdade Eu posso fazer Faz mais 3 aqui também Pronto Agora tá ótimo Usina elétrica Tô achando Que eu tô olhando Errado galera Isso aqui dá quanto É 40 Na real 40 Eu posso fazer Mais 3 Pronto Ah Daí nós estamos Usina elétrica A usina elétrica Sim dá 50 Certo Exato Eu utilizo Vamos dar uma olhadinha Aqui Estou devendo 650 O cara Eu preciso muito Dessa tech Ela tá terminando né Ela tá terminando Deixa eu olhar Aqui Quando a gente mudar Da usina elétrica Vamos pra quanto Mais 850 Nesse momento Eu estou devendo 320 Então tá tranquilo né Não vou me preocupar Com a usina elétrica Daí eu preciso de madeira Madeira eu realmente preciso né Só ter certeza Na parte rural Nós estamos utilizando O máximo de tecnologia Pra produzir madeira E de fato estamos É Não tem muito o que fazer De fato estamos Cara Bota Bota os peixes aí vai Como é peixe aí Deixa eu pegar Aqui então Recurso Madeira Ah no Rio Daria uma bela grana Que coisa né Eu queria fazer madeira Em lugar que eu tenha bônus Confesso que eu não lembro Onde é Dá um segundo galera Tá Estou olhando aqui No Maranhão Só que eu vou precisar De ferrovias Então Faz duas ferrovias aqui E depois disso faz Mais 10 Campos de madeira Aqui E tá ótimo Certo É isso Beleza Estamos quase Saindo da nossa dívida Quem diria Quem diria Galera Que nós iríamos Sair da dívida Começando a faltar Explosivo Interessante Tem enxofre de sobra Exporta enxofre aí Tem isso aqui De sobra também Exporta o máximo Que eu puder Só exporta Thank you Tem isso aqui De sobra também Exporta aí Ótimo Beleza Só exporta aí Vende pra onde Render mais grana Mercadoria de luxo Tem um pouquinho De chá pra exportar Tá ótimo Nós temos Muito licor ainda Não tem muito lugar Pra que a gente exporte O tipo da prejuí É muito rápido E o que mais? Só isso, né? Algumas armas aqui Mas eu não quero exportar isso Interessante Talvez produzir um pouquinho mais Já viu blindado Talvez Cara, a gente tá fazendo A fábrica de munição Ainda mais Mais dez semanas Eu poderia ampliar Ainda mais Minha construção Galera Meu setor de construção De verdade Poderia Tranquilamente A gente poderia ampliar Ainda mais Nosso setor de construção Vamos fazer um pouquinho De burocracia Hello there Finalmente Faz Hum Fizou um monte De setor de burocracia Aqui, né? Então, a gente vai precisar Que as coisas acontecerem E agora de tech, galera Tem algumas coisas Que seria interessante Seria muito interessante Talvez pegar Psicanálise Pra habilitar Mais influência Mas seria cinco anos Pra fazer isso, ok? Então, por enquanto Não Por enquanto Não O que eu vou fazer aqui Atalheiros conscritos Hospitais de campanha Vamos com hospitais de campanha Eu acho que é uma boa ideia E depois mercadoria De coisa Talvez mercadorias E depois É O que é o hospital primeiro? Hospital de conscrição Deixa eu tirar essas coisas Você E o seleno Tá triste O que foi? Você é de quem? Você é da igreja católica Mas tanto faz Tá Eu quero tirar Imposto nisso aqui Porque a gente vai pegar Aqui um pouquinho De autoridade e volta Não que a gente precise Dessa autoridade Mas também Acho que tá tudo bem A burocracia Eventualmente vai acontecer Interessante Vou fazer o seguinte, galera Eu vou aumentar ainda mais Nosso setor de obras Aumentar ainda mais Nosso setor de obras Colocar em lugares Que tem muita gente Colocar mais cinco aqui Colocar cinco aqui Cinco aqui, certo? Vamos ampliar ainda mais Nosso setor de obras Beleza E uma vez que nós ampliemos Nosso setor de obras Eu quero Construir algumas Universidades Cadê? 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 Universidades Vamos na galera Tem muita gente Vamos colocar Talvez aqui Vou fazer muitas De uma vez não Porque isso aqui já está Já provavelmente Significa gastar muita grana Mas por enquanto Tá ótimo Beleza O político morreu A galera está meio triste Aí por enquanto Tá ótimo, né? Cadê? What the hell? Cadê? What? Apertei em alguma coisa Que eu não deveria Era isso Tá Tem alguma lei Que a gente pudesse Promulgar Realmente não acho Que a gente queira Subir o salário Talvez Industrialistas Não gostam Base naval Bom, boa Monarquia Cara, a gente poderia Vim pra república Poderia 67% Atifundiários Não vão custir Tal Pequena burguesia Vai gostar Todo mundo vai gostar Ou pra essa Que é melhor Aqui dá Menos 25 de penalidade De legitimidade de governo Aqui dá Menos 10 Dá 10 de legitimidade Na inclusão Aqui dá 15 A parlamentarista Me parece um pouco Melhor Ela parece um pouco Melhor Aqui eu tenho Sindicato Elite E O Cândido Tavares Que vai gostar Aqui eu tenho Sindicato Cândido Tavares E a Elite Do mesmo jeito Tá, vamos tentar Promulgar essa Então Virar uma república Olha de virar república Galera Rotas improdutivas Vamos ver aqui Uma rota que tiver Muito improdutiva A gente cancela Ela, por exemplo Essa 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 aqui Tá terrível Quatro também Não tá legal Sei lá Isso aqui Eu quero Minha burocracia De volta Olha que a gente Tá aqui 2300 Subindo muito Né Muito rápido Nosso prestígio Galera Uau Tá O que que eu vou fazer Galera Eu vou encerrar Esse episódio Vou encerrar Esse episódio Eu confesso Que Que eu não esperava Essa guerra Acontecer desse jeito Foi bom Foi ótimo Na real Foi ótimo Na real Mas é isso Eu vou Encerrar esse episódio Espero que tenham gostado Mais pra vocês Um abraço Tchau 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 Tchau